Olá pessoal do YouTube, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Hoje é o nosso último vídeo da série de 5 vídeos básicos. Então hoje eu vou ensinar pra vocês a guirlanda de 4 cores e também vou mostrar pra vocês como que coloca o cano na nossa guirlanda. Então eu já escolhi as 4 cores, eu vou fazer branco e o verdinho, o marrom e o azul. Aí no caso do sua guirlanda você escolhe as cores que preferir, certo? Eu enfrei eles a 7 polegadas e meia, tá? Aqui o duplé, vou uniformar o cluster. Aqui, certo? Então eu vou ensinar pra vocês a 4 cores. Pode chegar aqui próximo. Então aqui, olha, aqui a nossa base, né? Eu vou amarrar, como eu já ensinei pra vocês. Aqui você pode amarrar. Por que amarrar? Isso evita que solte os balões, né? Depois você mexendo na guirlanda, eles acabam se soltando. Porque não está amarrado. Aqui, olha. 4 cores, as pessoas sempre falam assim, ah, mas eu me perco. Por quê? Você se perde quando você não tem uma cor, não escolheu uma cor pra ir se guiando nela, né? Isso evita que você se perca. Por exemplo, aqui são 4 cores. O que eu vou fazer? Eu vou me guiar sempre pelo marrom. Aqui, olha. É a mesma coisa que eu falei. O marrom, ele está do lado direito. Certo? Aqui, olha. Eu vou colocar o marrom no meio. Quando você for colocar, você sempre procura ver aqui, olha. As cores, as posições das cores e você vai colocar. Aqui, olha. A guirlanda não se coloca um balão em cima do outro, e sim um balão do lado do outro. Certo? O marrom está do lado direito. Eu vou colocar o marrom no meio. Vou passar o narro. Eu já mostrei pra vocês como que passa. Certo? Aqui, olha. O marrom, você arruma a posição dele. Certo? O marrom está no meio. Agora, o marrom vai pro lado esquerdo. Né? E você vai passando o narro. Lembrando, mais uma vez. O narro, ele nunca pode ficar largo com a sua mão. Por quê? Se ele ficar largo, a sua guirlanda vai ficar frouxa. Aqui, de novo. Ele vai... Ele está vindo sempre pro lado esquerdo. Ele começou pro lado direito. E está caminhando pro lado esquerdo. Tá vendo? De novo. Vamos colocar mais um pra vocês. Arruma sempre a posição do balão. Aqui, ó. Marrom. Marrom. Você vai colocar agora o marrom no meio. Tá vendo? Aqui, ó. É muito fácil. É... No caso, se você se perder, você já vai ver. Por exemplo, ó. Se eu fizer isso. É, olha. É só você sempre observando. O marrom veio pra trás. Então, tá errado. Né? Você tem que sempre ter uma cor guia pra você ir fazendo. Senão, você vai se perder. Principalmente você que não sabe fazer ainda. Tá aprendendo com os vídeos. Certo? Vou montando. Você vai acompanhando. Olha. Conforme vai aumentando. Você pode fazer a sua grelhada no ponto fixo. Certo? Depois eu vou mostrar. É... Agora, ela vai aumentando. Certo? Enquanto tá no tamanho que dá pra... Levando ela é fácil. Depois, você pode fazer isso aqui. Certo? Você pode fazer isso aqui, ó. E daí, você vai... Coloca ela de ladozinho, assim, ó. E vai encaixando o balão. É lógico que... Pode ser que fique difícil. Então, é mais fácil pra você deitar no chão a sua grelhada. Você deita ela. E vai fazendo o encaixe dos balões aqui, ó. Sempre acompanhando o marrom. No caso, se você escolheu vermelho, vermelho. O azul, azul. E assim a cor que você escolheu. Deixa eu tirar o nylon aqui. Colocar de cima. Aqui, ó. Tá vendo? Dá uma levantadinha. Se você tiver dificuldade de fazer isso. Só colocar um ponto pra fazer. Amarrar numa maçaneta, numa coluna. Você amarra o nylon. Deixa uma sobrinha. Porque depois você vai cortar ela. Amarra e vai colocando na parede dessa forma, assim. Vamos supor que ali naquela parede tenha um ponto fixo. Né? Você vai montando ela dessa forma. É lógico que tem que ser num lugar bem espaçoso pra você poder trabalhar, né? Porque senão a sua grelhada vai ficar entortando. Vai ficar ruim pra você. Vamos colocar aqui. Algumas pessoas me perguntam por que o balão dela fica com o bico. Certo? O meu balão não fica redondinho. Sempre quando você infrar, às vezes, alguns balões, eles ficam mesmo picudinhos. O que você tem que fazer? Você dá uma apertadinha nele, assim, ó. Certo? Infrou ele. Dá uma apertadinha. Não enfre ele enorme. Depois passe. Infrou um tamanho que você viu. Que é o 7,5. Né? Dá uma apertadinha e passa ele no medidor. Isso evita que fique aqueles bico, fica feio, fica bicudo. Eu vou continuar montando, tá? Depois que tiver um tamanho bom, eu volto de novo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá certo? Pessoal, eu já fiz a grelhada, tá? A minha grelhada é menor do que a que você for fazer. Depois eu vou mostrar pra vocês, por metro, quantos clusters que vai usar. Então, eu vou mostrar agora como que eu vou colocar um cano. Lembrando, a minha grelhada é menor. Só pra demonstração, porque não precisa fazer um largo grandão, né? Com a técnica, com tudo, você vai fazer a sua grelhada e ir colocando da forma que eu vou colocar. Esse aqui é um cano PVC, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo quantas, acho que é polegado, não sei como que fala, quantos quartos, sei lá, do cano que é. Não lembro, não sei o nome. Na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Passar certinho a informação do cano. Esses canos você compra em caso de material de construção. Tá? Vamos lá? Então, ó. Você vai colocar o cano na posição da grelhada, certo? Aqui, ó. Em cima da sua grelhada. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Sempre ali no meio, ó. Certo? Você vai... Essa daqui, tá vendo? A do meio. Você vai puxar ela. Colocou no meio. E puxa ela. Vai vir puxando, tá? No meio. Puxa ela. Você vai encaixando, ó. Colocou no meio. Dá uma puxadinha. Certo? Aqui, ó. Vai puxando ela. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Tá entre os balões. Você puxa. A do meio. Você vem trazendo ela, claro. Certo? Aqui. Aqui, ó. Vem trazendo ela. E você vai fazendo encaixa, ó. Você encaixa no meio, tá vendo? Encaixou no meio. Você puxa. Vem puxando. Certo? E você vai fazer nele todo. Até aqui, ó. Vai puxando ela. Você vai encaixando e puxando. aqui, ó. Aqui, ó. Encaixa. Encaixou ele, puxa, ó. Encaixou no meio. Pega o balão do meio. E você vai puxando ele. E você vai puxando ele. Você vai fazer isso na sua guirlanda todinha, tá? Aqui, ó. Encaixou no meio deles. Puxa essa daqui. Encaixou no meio deles. Puxa essa daqui. Encaixou no meio. Tá vendo? Encaixou. Puxa ela. Certo? Vou mostrar mais uma vez, ó. Encaixou no meio dos balões. Você puxa essa daqui. Encaixou. Encaixou no meio dos dois. Tá vendo? Você dá uma puxadinha. E puxa a do meio. E ele vai fazendo o encaixe. Certo? Aí você vai fazer na sua guirlanda todinha. Até no final, tá? Aqui o espaço não é reto. Não dá pra mostrar certo pra vocês. Em breve, aguarde. Nós vamos ter um lugar bem legal pra gravar os vídeos. Tá? Assim eu vou poder montar projetos completos pra vocês, tá? A gente tenta fazer o máximo possível pra que vocês entendam. Porque, às vezes, o espaço não é tão grande. Mas, o importante é você aprender, tá? O que a gente quer aqui que você aprenda. Então, eu vou mostrar mais uma vez. Aqui, ó. Você vai colocar o cano entre os dois balões. Puxar ele e puxar esse balão. Certo? Colocou lá o cano lá. Colocou ele no meio, puxa esse balão. Colocou no meio, vai puxando. É fácil. É... Quer dizer, não é tão fácil pro iniciante, né? É lógico. Preciso de treino. Vamos supor que estoura um balão. Eu vou pegar um balão aqui. Aguarda um minutinho. Vamos supor que estourou o seu balão. Né? Eu vou estourar pra vocês verem. Estourou o balão, certo? O que você vai fazer? Não precisa entrar em crise, não. Você vai pegar o balão que estourou. Vai segurar ele. Vai pegar o outro balão. E você vai amarrar. Ou você pode também pegar esse balão e dar várias voltas no outro. Vou mostrar também aqui, ó. Você pode ter a opção de amarrar. Vai amarrar, Fê, por quê? Ixi. Ixi. Aqui, ó. Amarrar ele. Certo. Aqui, tá? Outra opção é você pegar e o gargalo dele dar uma volta no outro balão. É uma opção também, certo? Então, essa é a minha dica. A guirlanda de quatro cores e a colocação do cano. Colocou o cano, você coloca na base que você tiver. Tá? Em breve eu vou mostrar pra vocês opções de bases pra você estar usando. Eu vou esperar chegar umas bases que eu encomendei. Assim que chegar, eu gravo um vídeo pra vocês mostrando a opção de bases que eu tava usando e as novas que eu vou usar agora, que eu mandei fazer. Certo? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa série. Agora, o nosso canal vai voltar na normalidade, né? De um vídeo por semana. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam desde o primeiro capítulo da nossa série até agora, esse quinto. Deus abençoe a cada um de vocês. Por que que eu fiz ele? Porque não adiantava eu dar continuidade de outros projetos, de outro arco, sendo que os que estão chegando agora, que não sabem fazer guirlanda, não sabem nada, ia ficar perdido aqui no canal. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever, de dar uma curtida, de comentar se tiver dúvida. Também tem a minha página, canal Juju Oliveira, no YouTube. Só você curtir a página lá. Eu sempre estou colocando projetos, gabaritos, né? Gabaritos são aqueles que não tem cor nenhuma, você pode colorir ele, tá? E não se esqueça, Deus abençoe aquele que se esforça, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Pessoal, voltei. Aqui tá a guirlanda já finalizada no cano, nas bases. E se você quiser saber, um metro de um metro vai sete clusters, tá? Pra você calcular quantos metros que vai a guirlanda, tá? Se você tiver um lugar pequeno, você já vai saber que um metro, tá? Um metro de diâmetro vai sete clusters, tá? Então, essa é a minha dica. Fique com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.